Fala gente feliz, eu estou em Taubaté, vim fazer uma palestra aqui com o Grupo Futuro para muitos profissionais de saúde e estou muito feliz porque o Grupo Futuro é feito com muita intensidade e todos eles vivem na fé e se faz o Grupo Futuro! Fica feliz, eu grito! Que coisa linda!